E aí, maravilhosos! Como é que vocês estão? Voltamos em hoje aqui pro quadro filmes que marcaram pra relembrar mais um grande sucesso do cinema que certamente você assistiu e lembra dele até hoje. E no vídeo de hoje vamos relembrar o filme Pop Fiction. Bom demais, né? Então vem com a gente que o vídeo tá muito legal. Sensacional! Antes de começar a relembrar esse filmaço aí, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que vai assistir de novo esse filme com você. Pop Fiction é um dos filmes mais icônicos da história do cinema e é difícil encontrar alguém que ainda não o tenha visto. Dirigido por Quentin Tarantino, a ideia para o filme surgiu da mente criativa do próprio Tarantino, que também foi responsável pelo roteiro. E a história foi desenvolvida ao longo de vários anos e passou por diversas revisões antes de se tornar o que conhecemos hoje. Tarantino é conhecido por sua abordagem única e inovadora no cinema. e Pop Fiction não foi uma exceção, né? Sua intenção era criar realmente um filme não linear, com várias histórias entrelaçadas, diálogos inteligentes e personagens memoráveis. E conseguiu, né? O diretor também tinha interesse em explorar diferentes gêneros e estilos cinematográficos. E ao longo da sua carreira, Tarantino foi influenciado por uma variedade de fontes, como filmes de gangster dos anos 40 e 50, filmes noir, a cultura pop e a literatura pop. Ele combinou, na verdade, essas influências aí, né? Para criar uma narrativa única e ao mesmo tempo original. O processo de escrita do roteiro de Pop Fiction aconteceu ao longo de vários anos, com Tarantino escrevendo diferentes histórias e personagens que eventualmente se entrelaçariam ali na trama final. A ideia por trás de Pop Fiction sempre foi criar, gente, um filme que explorasse as consequências de escolhas morais e éticas questionáveis e também a violência e a natureza ambígua dos personagens. Ah, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tarantino estava interessado mesmo e mergulhar fundo no mundo do crime, destacando tanto a brutalidade quanto o humor negro presentes ali nesse universo. E a criação do roteiro de Pop Fiction foi um processo complexo, né? E envolveu várias etapas. Quentin Tarantino, diretor e roteirista do filme, trabalhou juntamente com Roger Havari, outro roteirista talentoso, durante o desenvolvimento do roteiro. E conforme as histórias se desenvolviam, Tarantino e Havari começaram a se... Como é que eu posso dizer? A ver maneiras de conectá-las e criaram um enredo mais complexo e interligado. Eles trabalharam em conjunto para desenvolver a estrutura não linear do filme, organizando aí as diferentes histórias e decidindo a ordem que seriam apresentadas na tela. Uma vez que a estrutura geral foi estabelecida, ah, gente, eles trabalharam nos diálogos, refinando-os para capturar o estilo característico de Tarantino. Diálogos inteligentes, rápidos, cheios de referências culturais, tornaram-se uma marca registrada do filme, não é mesmo? Eu sabia que você ia concordar com isso. E durante o processo de escrita, Tarantino e Havari também tiveram sessões intensas de brainstorming, discutindo ideias, né? Aprimorando a trama e desenvolvendo os personagens. Eles incorporaram elementos de humor negro, violência estilizada e temas moralmente ambíguos no roteiro. Uma vez concluído, o roteiro passou por revisões e refinamentos adicionais. Tarantino e Havari trabalharam aí para polir as falas dos personagens e ajustar mesmo o ritmo da narrativa. Foi um processo longo, mas valeu super a pena, sabe por quê? O resultado final foi um roteiro que apresentava uma estrutura narrativa, não linear, diálogos afinadíssimos e uma mistura única de gêneros, tornando-se uma das partes mais integrais, né? Da identidade de pop fiction. A escolha do elenco, olha, foi um processo cuidadoso também, viu? Nos mínimos detalhes. Tarantino procurou selecionar atores que se encaixassem perfeitamente nos papéis e fossem capazes de trazer vida aos personagens complexos e ao mesmo tempo cativante do roteiro. Alguns dos atores principais já tinham trabalhado, né, com Tarantino nos filmes anteriores, enquanto outros foram escolhidos com base em audições mesmo e recomendações. De outra volta, foi uma escolha ousada para o papel de Vicente Vega, um assassino de aluguel. Ele tinha um período de menor destaque em sua carreira, mas Tarantino acreditava que ele seria perfeito ali para o papel. Samuel Jackson já tinha trabalhado com Tarantino e foi escolhido para interpretar Julius Winfield, um assassino de aluguel com uma presença importantíssima. A sua atuação poderosa e também a entrega dos diálogos marcantes ajudaram a tornar o personagem icônico. Tarantino viu uma turma com a personificação perfeita da personagem Mia Wallace, esposa do chefe do crime, e Marcellus Wallace. Sua presença magnética e a sua habilidade para retratar uma mistura de vulnerabilidade e charme cativaram o público, né? Bruce Willis foi escalado para o papel de But, um pugilista em fuga. Tarantino procurou trazer um ator conhecido para o papel e Willis trouxe sua experiência e habilidade para criar um personagem com camadas de complexidade. Ah, Harvey Keitel, que também tinha trabalhado com Tarantino anteriormente, foi escolhido para interpretar Winston Wolfe, um especialista em limpar cenas do crime, sabe? Sua presença autoritária, o seu talento para entregar diálogos rápidos foram fundamentais para o sucesso do personagem. E esses foram alguns dos exemplos, viu, do elenco talentosíssimo que foi reunido para a Pulp Fiction. A escolha dos atores foi essencial para trazer à vida mesmo a visão de Tarantino e contribuiu para o impacto duradouro do filme na cultura popular. No geral, gente, as filmagens de Pulp Fiction foram desafiadoras, mas também repletas de criatividade e colaboração. Elas foram realizadas ao longo de aproximadamente uns três meses mesmo, sabe? Entre setembro e dezembro de 93 em Los Angeles, na Califórnia. E durante as filmagens, Tarantino criou um ambiente colaborativo e encorajador, bem a cara dele também, né? Permitindo que os atores explorassem suas personagens e contribuíssem com as ideias para as cenas. Ele tinha um dom para extrair o melhor do seu elenco e promover uma atmosfera criativa. Gente, eu adoro isso. As filmagens foram feitas em uma ordem não linear, devido à estrutura não linear também do filme, né? Isso significa que as cenas eram filmadas fora de sequência e depois montadas na pós-produção para criar uma narrativa final. Uma das sequências mais desafiadoras de filmar foi a dança entre Vicente e Mia no Jack Rabbit Slims, um restaurante temático dos anos 50. A coreografia, gente, e a música foram cuidadosamente planejadas e a cena exigiu muita, mas muita coordenação e ensaios para ser executada com perfeição, né? Outra cena notável é a do Guimpe no porão que envolveu uma atmosfera tensa e claustrofóbica. A equipe trabalhou, gente, para criar a ambientação adequada e garantir a segurança dos atores durante as filmagens. Isso também não pode faltar, né? Além disso, Pulp Fiction apresenta uma série de diálogos memoráveis e longos. As cenas de diálogo foram filmadas de maneira cuidadosa para capturar a energia e o ritmo característicos de Tarantino. Os atores tiveram que dominar o time e a entrega das falas para garantir o impacto mesmo desejado. E depois das filmagens, fica com eles, né? O trabalho de edição e pós-produção que começou. A edição criativa de Tarantino contribuiu e muito para a estrutura única do filme, juntando as diferentes histórias de maneira coesa. Então, em 1994, Pulp Fiction estreia nos cinemas trazendo uma história não linear, apresentando várias histórias entrelaçadas e personagens bastante cativantes. A narrativa é dividida em capítulos e segue eventos que ocorrem no submundo do crime de Los Angeles. A história é repleta de violência, diálogos afiados e reviravoltas inesperadas. O filme já começa com o casal Honey Bunny e Pumpkin planejando um assalto em um restaurante. Eles discutem a vida de criminosos e a emoção de roubar pessoas. Gente, é coisa de outro mundo, né? E no capítulo 2, Vicente Vega, um assassino de aluguel, é enviado para o seu chefe Marcelo Wallace para acompanhar sua esposa Mia em um jantar, enquanto ele está fora da cidade. Vicente e Mia passam a noite juntos, mas o incidente com drogas faz com que a situação saia totalmente do controle. Eles têm que lidar com as consequências e evitar a ira de Marcelo. Aí a gente vai para o capítulo 3, onde Vicente e seu parceiro Julius são enviados para recuperar uma mala misteriosa de um grupo de jovens infratórias. Durante o caminho, Vicente acidentalmente dispara sua arma no carro, matando um homem chamado Marvin. Então são obrigados a chamar Winston Wolf para ajudá-los a se livrar do corpo e limpar a cena do crime. E aí, no próximo capítulo, vamos conhecer a história de Butch, um boxeador que é subornado por Marcelos para perder uma luta importante. No entanto, gente, Butch decide trapacear e vence a luta. Ai, meu pai, colocando a sua vida em risco, né? Com certeza. Enquanto tenta fugir da cidade, ele se envolve em um confronto mortal com Marcelos. No capítulo 5, Mia sofre uma overdose de drogas e Vicente a leva para casa de um amigo em busca de ajuda. Eles a revivem com uma injeção de adrenalina salvando a sua vida. O relógio de ouro é o próximo capítulo. Nele, Butch, em fuga, se depara com Marcelos na rua e o atropela acidentalmente com seu carro. Eles são capturados por uma dupla de criminosos sádicos. No entanto, Butch consegue se liberar, se libertar, na verdade, a salvar também Marcelos, que em troca o perdoa pela traição anterior. No capítulo seguinte, Julius, após uma experiência marcante, decide se aposentar do mundo do crime. Eles se despedem de Vicente e eles se separam em bons termos. O filme termina voltando ao segmento inicial, com Honey e Pumpkin tentando assaltar o restaurante, mas desta vez, Julie e Vicente intervêm, levando a história a um fechamento cheio de tensão. Agora vamos para o Money, né? Quanto que custou esse filme? Pulp Fiction custou 8 milhões e meio de dólares, mas arrecadou 214 milhões, ou seja, fez bastante dinheiro. Uma obra de arte como essa? Tem que fazer dinheiro, né, gente? O filme foi bastante elogiado pela crítica em geral e é considerado um dos filmes mais influentes e importantes da década de 1990. O filme foi muito elogiado por sua narrativa não linear, diálogos afiadíssimos, personagens memoráveis, humor negro e aquela violência estilizada e também a capacidade de Quentin Tarantino de reinventar e revitalizar o gênero do crime. Também vale destacar aqui, gente, que a sua originalidade, ousadia, influência duradoura na indústria cinematográfica foi sensacional. Pop Fiction teve um impacto duradouro na cultura pop, influenciando o cinema, a música, a moda e também a narrativa cinematográfica. Na verdade, o seu estilo único e inovador continua a ser referenciados e apreciados até hoje. A narrativa não linear influenciou muitos cineastas que vieram depois a contar histórias de maneira não convencional. O visual estilizado do filme com a sua cinematografia marcante e a sua trilha sonora cativante influenciou o cinema contemporâneo. A combinação de violência gráfica com humor negro e referências à cultura pop se tornou uma assinatura de Tarantino e inspirou muitos cineastas a explorar mesmo essa abordagem estética única. A trilha sonora de Pulp Fiction foi um sucesso enorme, galera, e revitalizou de certo modo o interesse por músicas antigas e obscuras. A seleção de músicas de diferentes gêneros como surf rock, soul, rock billy criou um ambiente sonoro único e influenciou a forma como a música é usada e curada em filmes, né? Pulp Fiction ajudou a redefinir o cinema independente e o seu potencial comercial. O sucesso do filme inspirou um renovado interesse em filmes de baixo orçamento e de risco abrindo o caminho de certa forma para uma nova onda de cineastas independentes. O filme tem uma classificação de aprovação de 94% no Rotten Tomatoes. O consenso crítico afirma que Pulp Fiction é uma mistura única de humor violência e estilo e por todo esse sucesso que ele é mais um dos filmes que marcaram e que está aqui no canal da Clube. E você, curtiu Pulp Fiction? Escreve aqui nos comentários vamos amar ver todos eles e a gente quer realmente ver a sua opinião e não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa especial. Beleza? Vem fazer parte da nossa comunidade aqui é igual coração de mãe cabe todo mundo. Um beijo pra você e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti